Fala galera! Começando mais um Madrigamers! Hoje eu vou falar desse carinha aqui, o Sup! Vocês já viram falar no Sup, esse portátil aí que tá vendendo igual água por aí? Vamos falar dele aqui que ele é bem baratinho, vende tudo quanto é lugar. Hoje o review e unboxing é desse cara! Vamos nessa! É isso aí raça! Então vamos falar desse carinha aqui hoje, vou fazer um unboxing aqui completo do carinha, o review, desse carinha aqui que é bem baratinho aí no mercado, quem puder inscreva-se no canal, me ajuda muito! Esses são os parceiros, parceiros do canal Madrigamers! Então vamos falar desse carinha aqui, o Sup! Ele é muito barato, hoje eu acho que ele deve ser, se não é um dos mais, é o mais barato que tem pelo mercado aí. Ele diz que tem 400 jogos, vamos ver, até a linha de 3 polegadas. Bom, essa é a frente da caixinha dele, vamos botar aqui bem de pertinho para vocês verem. Olha, essa é a caixinha do garoto. Ele vem com esse controlinho aqui também, que é para o segundo player. O player 1 joga com o principal e o player 2 joga com o controlinho, então esse aqui é legal, não é que não precisa ter dois, ligado os fio a fio igual o Game Boy. Olha, essa aqui é a lateralzinha da caixa, que mostra aqui o desenhozinho dele como é. Aqui diz o que contém no bichinho, que é o minigame, o controle, o cabo AV, o cabo de energia e o manual do utilizador. Essa é a parte de trás da caixa, ele vai dizendo as características dele. Aqui são as cores disponíveis. Eu peguei o pretinho que eu achei mais bonitinho. Tem branco, vermelho, azul e amarelo. Aqui diz sistema de jogos digital com tela LCD de 3 polegadas. Console fino, portátil e moderno. Dispositivo multiplataforma digital, podendo ser reproduzido na TV. Ele vem com um caminho a ver que você liga na TV, cara, isso é muito bacana. Bateria recarregável, inclui cabo de recarga e uma bateria e um delete, o que dura 6 horas de jogo contínuo. Mais ou menos igual o Game Boy, né, o GB Boy. 400 jogos, esses 400 jogos é que é o probleminha que a gente já vai entender já já. Então vamos abrir a caixinha dele. Brywax, Brywax, sei lá como é que se fala isso. É a marca dele, né. Ele vem assim, né, uma caixinha de plástico dentro. Ó, o manualzinho. Que é em português. O GB Boy vem um manual em chinês lá, bem bizarro. Ó, o manualzinho. A capinha do manual, que ele vem todo dobrado, né, parece que mastigaram e cuspiram dentro da caixa. Olha o estado do manual, né. Tá aí. Aí tem solução de problemas, recomendações, advertências e precauções e tal. Aí, cara, vem tudo jogado dentro aqui, né. Ele não tem certinho espaço pras coisas. Esse é o cabo de alimentar ele. Cara, que é minúsculo. Vou até abrir aqui. É zoado isso aqui. Isso aqui é... Os caras economizaram no último, velho. Olha isso, cara. Os caras economizaram no último. É aquele padrão tipo da Samsung antigo, né. Do Samsung. Cabe a ver. Também deixa a desejar. Se tu quiser jogar isso na TV, cara, tu vai ter que comprar um adaptador com um cabo maior. É um P2, né, aqui, né. Num lado e o fiozinho. Cara, isso aqui deve ter um metro, um máximo. Acredito que tenha um metro. Pois eu vou ver ali no manual e tudo mais, se tem o tamanho. Mas pelo que eu tô vendo aqui, é um metro. Ou um pouco menos. Eu vou até ver se... Eu vou... Eu não sei onde tá minha trena, cara. Eu não vou sair em busca da trena perdida. Mas eu acho que ele não diz o tamanho do fio. Não, não fala o tamanho do fio. A bateria vem solta. Uma bateria tipo de celular, né. Aqueles de celular antigo. 3.7 volts. Mil miliamperes, né. Bateria não... Não tem muita amperagem. Aí agora não tem mais nada aqui que possa cair. A gente pode abrir, né. Ó. Vem um supe. Um plastiquinho branco. E aqui o controlinho. Lembra muito o controle do Famicom. Aquele Famicom 8-bit. Um fiozinho do lado e tudo. O fio deve ter mais ou menos um... Deve ter um metro e meio isso aqui. Um metro e vinte. Também não fala ali o tamanho. O controle é assim. É um pesozinho razoável. É bonitinho os botões. Tem quatro botões, né. Pra ser Nintendo. Acho que os dois de cima devem ser turbo. Ó. Legalzinho, legalzinho, cara. Agora vamos abrir aqui, né. O bichinho vem no... No plastiquinho. Ó. A tela dele veio sem aquela película. E veio um pouquinho arranhado dentro. Não sei se vocês conseguem ver. A tela veio sem a película. Normalmente você compra uma tela nova, né. Ele vem com aquela películazinha grudada. Não sei se dá pra ver. Eu tô com um pouquinho arranhado ali, ó. Conseguem ver? Tá um pouquinho arranhado. Então... Isso aí eu já não gostei muito. Ele tem um peso bom. Tamanho de tela, assim, honesto. Mais ou menos o tamanho do Game Boy. Os botões, eu achei que ficaram muito grudados na cruzeta. Né. Ó. X e Y. Não entendo, eu não sei imaginar o que seria isso. Tem um Select, Start e Reset. Né. Ó. Esse é Reset. A BXY. A cruzeta. Select, Start. Na lateral tem um volume. Que é bem alto, vocês vão ver. É um volume bem bacana. A entrada da bateria que eu já vou colocar ali. E em cima, aqui tem a saída AV. O mesmo... A mesma saída do controle é a mesma que você carrega. E aqui o liga e desliga. Vamos botar a bateriazinha dele. E já já, como ele tem cabo AV, eu não vou demonstrar ele muito aqui na mão. Eu vou demonstrar já já ele na placa de captura, né. Que a gente vai ter a imagem dele. Mas eu vou botar ele um pouquinho aqui filmado pra vocês verem. Então eu vou botar o volume no máximo. Dá uma limpadinha nas digitais que ficaram na tela ali. Bom, eu vou ligar ele aqui. Tá pegando a câmera ali, ó. É complicado filmar. Ele tem uma luminosidade boa. Ele tem retroiluminação. Aí na entrada ele pergunta se você quer chinês. Se você quer chinês ou inglês. Vamos botar o chinês, o inglês, né, chinês. Vamos botar o inglês. Aí vem a lista dos jogos. Aparece ali 400 em 1. E vem os jogos, né. Vamos botar aqui, por exemplo, sei lá. Mario 3. É honesto, cara. É honesto. Pelo preço, cara, eu paguei 60 reais. Roda bem. Roda rápido. Roda rápido. Se eu juntar muito ele vai desfocar porque tá focado a minha cara. Vou botar um fasezinho aqui, ó. Fase 1. Olha, é honesto, cara. Bem honestinho. Bem honestinho. Vamos lá. Vou botar na placa de captura. Aí vocês podem ver. Na placa de captura vocês podem ver melhor. Vou apertar o reset aqui, ó. Ele volta pra tela inicial. Tem um ledzinho ali, vocês conseguem ver, ó. Tem um ledzinho. Cara, pelo preço, achei bem bacana. O volume é bem alto, tá. Eu vou pegar aqui um Game Boy. Pra botar do ladinho. O GB Boy é o mesmo tamanho do Game Boy. Eu vou pegar um GB Boy. Pra gente fazer uma pequena comparação aqui, né. A área de tela do SUP é um pouco maior, tá. Olha lá. A tela é um pouco maior do SUP. Mas ele é menorzinho um pouco, ó. Deixa eu botar a mão aqui pra facilitar, né. A área de tela do SUP é um pouco maior. Ó, bem bacana, cara. Bem bacana. Então vamos lá. Eu vou botar ali na placa de captura pra facilitar aí vocês verem o bichinho. Vamos nessa. Já tô aqui na placa de captura. Ó. Ligado no AV. Ó, luzinha acesa. Já na frente da TV. Aqui tá saindo o cabo de AV, ó. E indo direto na placa de captura. O controle, né. A gente vai acabar não usando porque ele é pro segundo player. Ele vem até com o número 2 aqui, ó. Pode ver ali, ó. Número 2. Em algarismo romano. Então a gente não vai utilizar. Opa, roscou aqui. A gente não vai utilizar esse aqui. Infelizmente. Podia ter a opção, né. De usar ele como primeiro controle. Pra quando você estiver ligado na TV. Vou até controlar aqui, né. Pelo Sup. Quando baixa o volume e aumenta, ó. Baixei o volume, ó. Ele também controla na saída, ó. Ó, baixei, baixei. Ele controla aqui na saída também do AV. Você também pode utilizar fone de ouvido, ó. Bom, então vamos lá, né. Vamos botar aqui em inglês. Start. Estão aí os joguinhos. Vamos botar o Super Mario. Ué. Ih, rapaz, o Super Mario não foi. Não bombou, não. Vou resetar. Vou mexer na tela aqui. Parece que a tela não ficar inteira de novo. Coisas da placa de captura. Ó, em chinês as músicas mudam. É isso que eu queria olhar aqui. Vamos ver qual é o primeiro jogo ali. O que está acontecendo? Cara, o primeiro game não funciona. Tava no reset. Vamos ver o que é esse Mario 14. O que está acontecendo? O jogo não está saindo. O jogo não está saindo a captura. Vou botar... Desliguei aqui a... Vou botar aqui no game pra ver. Cara, não está indo jogo nenhum. Deu pau a parada, cara. Vou testar outro jogo aí pra ver. Eu joguei ontem, mas eu fui direto em outro jogo. É... Cara, os dois primeiros jogos não funcionam. Que isso, cara? Eu vou ter que dar o reset aqui pra placa de captura captar. Ó, o inglês. Já sabemos que o primeiro e o segundo jogo não funcionam. O Mario 13 eu botei lá no vídeo anteriormente, né? Vamos nele. Ó, o Mario 13 funciona. Ó, a qualidade de vídeo não é ruim não, hein? É a V. Você tem que lembrar que você está aí a V. Eita! É o atraso da placa de captura. A placa de captura, ela tem latência, né? Que algumas pessoas chamam de delay, mas é errado falar delay. O correto é latência, que é o tempo que o hardware joga no vídeo pra você. Delay é repetição, é diferente. É a latência aqui, né? Pra jogar vai ser complicado, mas é só pra ver como é que o jogo tá ficando. Eu teria que botar um segundo monitor pra eu pegar a placa de captura antes de jogar na minha tela e jogar no monitor. Pra ele me dar o preview disso, né? Pra ele me dar o preview disso, né? Ele me dar um preview em tempo real. Fazer um baita de um trampo aí ter que botar aqui, é só pra gente ver isso. Então vamos dar um reset aqui, né? Já se bem com o Mario 3 Fununça. Virei membros do canal, hein, Raça? Se estiverem gostando dos vídeos aí, quiserem que eu continue comprando essas coisas que estão grana, cara. Beleza? É complicado. Obrigado aí aos membros que estão no canal hoje em dia. Vou botar eles aí. Quando eu fizer 100, vai ter o sorteio desse Nintendinho HDMI aqui com dois controles sem fio. Valeu, Raça. Quando eu tiver 100 membros, eu torne-se um membro aí pra ajudar aí. Isso tudo aqui é dinheiro, cara. É complicado. Pra fazer um canal de qualidade mostrando coisa top aí é complicado. Doutor Mario funciona, que eu já vi. Vamos ver o Tartal Zoom. Caraca, o Tartal Zoom não funciona, velho. Comprar um bagulho de 60 reais, dá isso aí. Vamos de novo. Vou botar mais uma janelinha. Deixa eu voltar. Primeiro que eu testei, eu fui nos jogos que me interessavam de cara, né. Os que eu botei de cara funcionaram. A toca de captura fica mais lenta aqui pra você ver na cruzetinha. Dá uma complicadinha. Vamos ver se é o Tartal 4. Tartal 4 funciona. Vamos ver o que é isso. Pelo menos isso tá tudo branco, né. Caraca, um monte de jogo bugado. Não sei se agora o meu aparelho veio com defeito. Eu vou reclamar com o vendedor lá. Vem o bugado, meu camarada. Esses eu não tinha testado. Eu não gosto de testar tudo por isso. Pode ter aquela surpresa no vídeo aqui, né. Vamos testar o contra um. E esses jogos se repetem lá pra frente, tá. Esse 400MG. Já vou contar pra vocês a história aí. Cara, contra um também não funciona. E vamos no contra-force. Caramba, porrada de jogo não funciona, cara. Caraca, tudo preto. Nada. Depois eu vou testar agora esses jogos todos fora do AV pra ver se o problema tá no AV. Vamos ver o contra-set agora. Vamos ver o Cage. Legend of Cage. Não vou até pular aqui, não. Vamos ver. Cara, nada. Ficou tudo branco agora ali. Tô apertando aqui Y, X, A, B, Select, nada. Ó. Tá bugado, hein. Tá bugado. Depois eu vou ver com o vendedor. Vou falar com... Eu comprei no Mercado Livre. Tá até aqui o... Esse full do Mercado Livre é uma beleza, cara. Me entregou em... Pouquinhos dias. Vamos ver o rush em ataque se funciona. Ó, o rush em ataque funciona. Aí. A qualidade do som é até legal. E não tem como botar cartucho, cartão SD. Dos 400 jogos, são jogos repetidos. Já que esse jogo funciona. Com um monte de jogo que não funciona, ferrou. Funciona. Beleza. A latência da placa fica complicada. Porque é... Tudo que eu faço é um segundo depois. Aí complica, né? Mas eu queria mostrar na plaquinha pra gente ter ideia. Adventure Island. Vamos ver Adventure Island se funciona. Bicho, tudo bugado, hein? Vou testar só mais um. Depois eu vou testar todos esses jogos agora sem o AV. Vamos ver se o problema é o AV. Tá zoando a parada. Mas acho que não, hein, cara? Tá bugado mesmo. Ó, reset. Vou mandar mais um. Ó, o VNGH tem dois. Caramba, Mortal Kombat 4. Isso deve ser bizarro. Ó, uma copia funciona que eu joguei ontem. Esse aí funciona. Aí, bugadão esse troço aí. O cara, você jogar com latência é bizarro. É realmente um segundo depois. Preciso comprar uma plaquinha de captura PC Express. Aí eu vou poder fazer um... Robocop, eu sei que funciona. Vamos ver Double Dragon, cara. Eita. Ó, Double Dragon. Vamos ver. Nossa, eu joguei muito isso. Olha que lavou a dor é bizarro. É só um helicóptero. O que ele tá, né? É isso, ó. Hehehe. Eu vou botar aqui minha tela inteira. Ó, o joguinho tá rolando aqui. Eu vou testar agora. Só pra gente matar o vídeo aí. Pra saber se esses jogos realmente... Não funcionam. Ó, tem aquela inicial ali. Vou botar um daqueles jogos lá que... Ó. Ó. A gente tinha testado o... Mario Catu... O Super Mario, né? O primeiro não funcionou, né? Da lista, né? Ó, não funciona. Isso. Ó, eu tenho tudo que é botão aqui, ó. Nada, cara. O Super Mario não funciona, Miguel Exo. Vou falar com o vendedor. Depois eu vou fazer um segundo vídeo. Pra saber se meu aparelho veio com defeito. Se isso aqui é a cópia da cópia. Ó. O problema não era o cabo AV, não. Vou botar aqui, ó. O Mario 14 também não funcionou, né? Ó, vou botar aqui. Ó, o Mario 14. Ó, eu tô apertando o Select. Aí fica difícil. Ó, o Mario 14 não funciona. Nada, velho. Agora eu quero descobrir se foi defeito. Se alguém souber aí desse videogame, vocês me dão um retorno, né? Pois eu quero saber dessa parada aí. Valeu, Ráss. Obrigado aí pela presença. Quem puder, inscreva-se no canal. Vocês me ajudam bastante a adquirir essas porcarias aí pra gente fazer o review. Aí, tá vendo? Aí vocês agora vão saber que ele é ruim, né? Corre o risco de vir sem jogo ou não. E depois eu vou fazer a parte 2 aí. Pra mostrar o que que aconteceu, né? Então fiquem ligados aí, galera. Abraço. Beijo do gordo. Câmpio!